Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de BBB? Arthur e Pocah conversam sobre suas trajetórias no BBB. E Pocah diz, sonhava direto que eu era líder. Arthur e Pocah conversam no gramado. Os Broden remembram suas trajetórias no jogo e fazem suas reflexões. Tudo o que eu senti foi real, não foi nada forçado. Comenta Pocah, que admite, sonhava direto que eu era líder. Em seguida, Arthur diz para Pocah, eu te avisei que você iria ganhar na hora certa. Arthur lembra desafio que venceu mais cedo. Eu pegando aquelas bolinhas lá, eu nunca precisei pegar bolinha no vento. Na hora de pular, eu falei, é meu. Poca elogia à prova. E o Broden, que ganhou uma viagem internacional, afirma, Eu fiquei muito feliz, porque é uma parada que eu nunca fiz. Os dois continuam no gramado, conversando sobre suas trajetórias na casa. E aí, pessoal? E essa trajetória aí do Arthur na casa, né? Da Pocah, né? Tá sendo um final bonito aí, pra quem tá acompanhando. Arthur agora que ganhou essa prova aí. Essa viagem. Ele nunca tinha viajado pra fora, né? Conforme ele falou. Ele tá sendo... Tá se realizando, né? No BBB. Quando ele sair, ele vai ver aqui fora, os fãs, os carinhos, né? Das pessoas. Também tem aquela história, nem todos são obrigados a gostar dele. Mas a maioria das pessoas, eu acredito que goste. E também conhecendo, porque vai um jogo. Depois que ele sair da casa, vão conhecer ele mais a fundo. Vão ver a pessoa que ele é. Assim como a Pocah e outros participantes que passaram lá pela casa. O que vocês acham aí desse prêmio que o Arthur ganhou? Da trajetória dele aí no BBB? Deixa aí nos comentários. Se eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixa seu like e ative o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.